Fala rapaziada, beleza? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou o Bruno Azevedo. Eu tenho um canal que fala sobre abelhas nativas. Eu sou um meliponicultor, inclusive estamos aqui na frente de uma colônia de abelhas jatai. Nome científico Tetragonisca angustula. E essa daqui é uma caixinha que era de uma mirim, uma plebeia saiki. E que virou uma jatai. Uma jatai acabou enxameando aqui, invadiu a colônia. Inclusive dá para ver aí, ao redor do pito de cera das jatais, dá para ver ainda o própolis da entrada que era das mirim. E hoje aqui está uma baita de uma movimentação aqui, porque aparentemente tem um outro enxame querendo invadir aqui também. Inclusive tem até algumas jatais aqui, rondando a caixa da mandaçai aqui do lado também. E, bom, olha aqui né pessoal, o resultado. Está vendo aqui, as abelhinhas grudadas aqui. Então, isso aqui é um mau sinal, está certo? Isso aqui é um mau sinal. E aí, está vendo aqui, mais corpos aí. Infelizmente aqui eu estou fazendo um pouco de sombra com o celular, agora dá para ver um pouco melhor, né? Os corpinhos aí das abelhas já estão aí, certo? Outro enxame aqui acabou, parece que está invadindo a colônia, né? Aí, caiu mais aqui, agora mais abelhinhas grudadas ali. Aí alguns vão pensar assim, Bruno, por que você ainda não confinou essa colônia? Porque ela é uma enxameação muito recente, pessoal. Está certo? Não tem, acho que deve ter agora, deve ter um mês que elas iniciaram a enxameação. E eu, por exemplo, olhando pela acetata, eu nem cheguei a ver disco nem nada, não cheguei a ver pots formados nem nada. Então, eu pensei, eu falei, cara, se eu parar para mexer nisso agora, pode ser que eu acabe estragando alguma coisa. Até porque essa invasão aqui provavelmente já deve ter começado ontem, porque ontem eu já vi uma movimentação aqui, porém eu não tinha visto, na hora que eu vim no meliponário, eu não tinha visto abelhas no chão, abelhas grudadas nem nada. Eu achei até um pouco esquisito, porque eu estava vendo muita abelhinha aqui na frente da caixa, mas... É hoje, elas mostraram para que vieram, né? Então, está aí, ó. As abelhinhas aqui. As jataizinhas aí, ó, coitadas, né? Mas é a lei da natureza, tá? Então, parece que está chegando algum outro enxame aqui. Né? Agora, resta saber se elas vão enxamear ou se estão apenas vendo pilhar essa colônia aqui, tá? Mas é como eu disse, gente, é uma colônia que não... Tipo assim, ela ainda estava muito no início da enxameação, então... É... não tem... Eu não teria como fazer um confinamento agora, porque... Pela minha experiência, se eu deixar acontecer aqui, pode ser que o outro enxame... É... faça a mesma coisa que essa jataiz fez com as mirins. Outro enxame vai enxamear aqui, vai acabar dominando a colônia e tal, e vai fazer o ninho aí, certo? Assim como as antigas jataiz aí tinham feito com as mirins, né? Afinal, foi uma invasão de jataiz numa colônia de mirins, e agora essa jataí parece que está sendo invadida por uma outra jataí. Ok? Inclusive, uma curiosidade, né? Porque muitas pessoas acham que apenas a abelha-limão faz pilhagem, e isso não ocorre, isso não acontece, tá? Na verdade, até a abelha-mirim faz pilhagem. Eu já vi, por exemplo, abelha-emerina, abelha-plebéia fazendo pilhagem, enfim... A gente vê jataí também, às vezes, fazendo pilhagem em abelhas-mirim, ou abeliraí... Então, a gente tem também em pilhagens, muitos relatos aí, até entre meliponas, né? Por exemplo. Isso não é, assim, muito comum, mas pode acontecer. É, a gente também tem urussus, urussus também podem pilhar, né? Diversas meliponas aí, tem esse comportamento. Escaptotrigonas também, né? Inclusive, nas escaptotrigonas é até um pouco mais comum isso acontecer. Abelhas-mandaguari, principalmente a mandaguari-amarela, né? Ela tem uma... Digamos assim, que ela... Alguns criadores até dizem que ela prefere enxamear onde tem uma colônia já pré-estabelecida. Então, a mandaguari, por exemplo, no meliponário, ela costuma invadir outras colônias e enxamear nelas, né? E, inclusive, o pessoal que faz capturas... Aí eu tenho um amigo do Rio de Janeiro que faz capturas lá de mandaça e miquear. Ele diz que perde muita mandaçaia para a mandaguari-amarela. Ele fala que ele captura a mandaçaia se ele demora muito para retirar da mata, na isca, né? A mandaguari-amarela acaba invadindo e enxameando. Então, a gente tem esse fator de pilhagem em diversas espécies. A abelha caga-fogo. A própria mombucão é uma abelha muito pilhadora, né? O pessoal fica criando um marketing que não existe em cima de determinadas abelhas, glamourizando, né? Inventando um monte de história para poder vender mais caro para quem não entende muita coisa de abelha nativa, né? E aí o pessoal, muitas vezes, acaba comprando uma espécie sem conhecer direito. Mas muitas pessoas não sabem disso, mas a mombucão é muito pilhadora. Eu tenho um amigo meu aí de Minas Gerais, né? Que ele vive reclamando lá que ele acaba perdendo capturas para a mombucão, né? Às vezes ele pega a borá na isca, a mombucão vai lá e consegue pilhar a borá. Vocês têm noção. E olha que a borá é uma abelha forte, né? E a borá também tem esse fator de pilhagem. Várias abelhas têm, tá? Então, não é só a abelha limão ou a abelha caga-fogo. Tem várias espécies que fazem pilhagem, beleza? Inclusive, a jataí. E aqui temos aí, né? Agora, resta saber se elas vão enxamear ou se vai ser somente pilhagem. Acredito que não, né? Acredito que elas vão, provavelmente, acabar enxameando aqui também. Embora estejamos no outono, pessoal, hoje está um dia muito quente, muito calor. E nos últimos dias aí tem feito bastante calor a tarde, né? Embora tenha feito frio logo de manhãzinha e no final da tarde, mas durante o dia tem feito ainda bastante calor, bastante sol. Então, a gente ainda vai ver algumas enxameações, né? Então, agora é aguardar, mas está aí, né? A natureza é desse jeito aí, gente, tá? Então, vamos ver o que acontece aqui. Inclusive, vou aproveitar para contar uma outra curiosidade aqui para vocês, né, gente? Uma vez eu fiz uma captura de tubuna numa isca na mata. E depois eu fui buscar essa tubuna, né? Para levar para o meliponário. E acabei me deparando com uma colônia de manduri. Então, a manduri foi lá, invadiu a tubuna, enxameou. A tubuna já estava bem estabelecida, né? Mas a manduri foi lá, acabou enxameando. E eu depois fui buscar a manduri, depois de mais um tempo, né? De espera. Quando eu voltei, ela tinha... Uma tubuna tinha invadido a manduri, tinha enxameado na manduri. Então, três enxames passaram pela isca, né? Aí depois eu consegui retirar a tubuna, trouxe para casa, né? Virou uma matriz aqui do plantel. Mas em coisa de, assim, quatro meses eu vi três enxames passarem por uma isca, né? Então, na natureza a gente também tem esse comportamento. Antes que alguém fale que é porque... Não, porque na cidade aí vocês criam muita abelha. Não sei de onde o pessoal tira isso, né? Outro dia até mostrei umas enxameações de tubuna aqui no bairro aí para o pessoal. Um monte de abelhinhas aí. Outro dia eu vi uma nova enxameação de iraí aqui perto de casa. E olha que eu crio abelhas há anos aqui. Não interfere em nada na regionalidade aqui da região. Muito pelo contrário. Hoje em dia eu vejo muito mais enxames nos muros e nas árvores aqui do meu bairro. Então, de ruim, até o momento não teve nada. Até porque eu crio as espécies nativas, né? Da minha região. Beleza? Então, só estou aqui cumprindo o meu papel, né? Tentando devolver um pouco para a natureza aí. Então, da mesma forma que meus enxames enxameiam lá para fora, algumas vezes eu tenho essas ocasiões aqui também, né? De algumas colônias virem enxamear aqui no meriponário e inclusive em colônias que... Em caixas, né? Que já eram habitadas. Mas acontece aí da natureza delas, né? Inclusive, olha que interessante, rapaz. Acabou de sair uma mandaçai da caixa segurando uma abelhinha decapitada. Ela saiu dessa colônia aqui. Provavelmente era um zangão, pessoal. Tá? Às vezes a gente vê as mandaçai retirando princesas e às vezes retirando abelhas campeiras também de dentro da colônia. Essa, por exemplo, estava decapitada porque muito provavelmente era um zangão. Nessa época do ano aqui de outono, elas já começam a dar uma reduzida na população. Eu gravo com o que eu posso, né, gente? Todos sabem que meus vídeos são meio raiz aí. Bom, pelo menos aqui a gente tenta passar um pouco de informação para vocês e mostrar algumas coisas aí, trazer sempre uma carga de conhecimento, principalmente para os iniciantes na meliponicultura. O que que acontece, né? Eu vou observar nos próximos dias se eu começar a ver abelhinhas entrando com pólen, né? Sem sair, né? Porque quando as abelhas começam a sair da caixa com cera na pata, aí é pilhagem mesmo. Agora, se elas começam a entrar com pólen, aí é sinal que elas estão enxameando, né? Então, os próximos dias vão dizer para mim aí o que que está rolando nessa caixa aqui, né? Aparentemente, elas iniciaram já a invasão, né? Tem bastante abelha grudada. Mas se vai ser somente uma invasão para pilhagem ou uma enxameação, só os próximos dias para dizer. Quem não foi inscrito, se inscreve aí para dar uma força para o canal. Deixa seu like aí. O like não é para mim não, cara. O like é para essas meninas aqui, ó. O like é para a meliponicultura, é para impulsionar a informação que está cada vez mais escassa, né? Porque, ultimamente, gente, quanta desinformação eu tenho visto nessa atividade. Nossa senhora, cara. Nossa senhora. Está muito complicado. E olha só. Outra mandaçaia aqui, ó, saindo com uma outra abelhinha na boca, tá? E está com a cabecinha torcida essa abelha que está na boca dela. Provavelmente também outro zangão, tá? Ah, não é invasão, Bruno, na mandaçaia, não, gente. Essa mandaçaia aqui, ela está bem, tá? Está bem tranquilinha. É uma matriz muito topzinha, inclusive, do meliponário. E não tem movimento nenhum aqui de pilhagem, de briga de mandaçaia. Aqui, ó, não tem nenhuma mandaçaia grudada. No chão também, não. Tá? Então, não tem invasão nenhuma aqui, não. É só o comportamento delas mesmo, de diminuição aí de população, né? Preparação para o inverno. As abelhas são seres muito complexos. E elas sabem a hora de dar uma reduzida. Então, a gente vai chegando agora no outono e inverno. Inclusive, já falei sobre isso, né? Elas começam a reduzir aí o número de zangões, de princesas. Elas acabam... Até larvas, às vezes, a gente acaba vendo, né? Inclusive, já foram feitos estudos, né? Uma vez aí, eu vi um pesquisador comentando sobre as larvas que algumas vezes a gente encontra no chão do meliponário. Claro que, se for em excesso, é por sinal que tem algo errado com o enxame. Mas, de vez em quando, quando a gente vê uma ou outra larva, muitas vezes, ou má formação, ou, por exemplo, quando a gente está chegando no inverno, no outono, muitas vezes é zangão, né? E elas conseguem identificar pelos aromas, pelos seromônios, né? Elas conseguem identificar dentro da célula. Elas matam essa larva porque, através de microscopia, né? De imagem de alta resolução, foi visto que algumas dessas larvas tinham marcas de mordida das operárias. Ou seja, essas larvas que foram tiradas da colônia, elas foram mortas, tá bom? Ou seja, as abelhas conseguiram, de alguma forma, detectar que era um zangão, alguma coisa assim, uma princesa, e já eliminaram ali, né? Afinal de contas, depois que nasceu, vai dar prejuízo para a colônia, vai consumir mel. Então, o ideal é que a gente... Pelo menos as abelhas aí, elas sabem aí fazer essa redução populacional e elas sabem se preparar muito bem aí para o inverno, tá? Em relação a esse sol aqui, pessoal, ele só está aqui porque eu estou gravando, tá? Porque eu geralmente coloco uma coberturinha aqui. Então, isso aqui, ó, por exemplo, já deixo a dica para vocês, não é saudável, tá bom? É se... Agora, por exemplo, é uma e pouco da tarde, então esse sol de agora é muito forte, tá? Ele só está batendo aqui porque, que nem aqui embaixo, está vendo que tem esse telhadinho aqui? Então, porque aqui embaixo eu tenho aqui alguns enxames, tá? Eu tenho enxames aqui de mandaçaia, então eu protejo com um telhadinho. Esses aqui também ficam protegidos, só que eu só tirei para poder bater um pouquinho de sol aqui só para iluminar, para me engravar mesmo, beleza? E pela espessura da caixa aqui, ó, vocês notam? Esse sol aqui, desses 15 minutinhos de gravação, não vai afetar em nada o enxame não, beleza, gente? Não vai chegar a esquentar a caixa não, tá? Eu uso sempre madeira grossa aqui nas colônias, inclusive, ó, a grossura dessa caixa de jataí, ó, o fundo, a grossura só do fundo, ó, a da tampa. É, isso aí, gente, beleza? Então é isso aí, agora eu vou acompanhar para ver o que vai acontecer aqui com essas jataís e é isso aí, beleza? Então, um abração a todos aí, fiquem com Deus, tá? Deixa o joinha aí se você ainda não deu, tá? E até o próximo vídeo, pessoal. Um abraço a todos aí, um bom fim de semana, beleza? Fiquem com Deus e até a próxima.